Ô rapaziada, que que tá falando, Andrés em choque, eu tô fechadão com o Anderson Funk Os que confiam no senhor, são como os montes de Sião Que não se abalam, mas permanecem para sempre Não me julgue para não ser julgado, se não há prova e não há condenação Essa é minha história, mais um Injustiçado Eu, de peito aberto, tô aqui mais uma vez Meu papo reto comigo não tem talvez Quando estou certo eu tô na luta até o fim Dou um boi pra não entrar, uma boiada pra não sair Mesmo ferido, cruelmente injustiçado Eu tô tranquilo, Deus é o meu advogado Sei que é inveja, maldade e perseguição Mas meu Deus, ele é fiel e cai por terra a maldição Desde criança nada foi fácil pra mim Perseverança com esperança eu uni Dinheiro vai, mas fica a dignidade Igual meu pai preservo minha honestidade Foi na pobreza que descobri a nobreza E da riqueza só inveja e avareza E dessa vida só me resta uma certeza Do vale e o que tem é grana, status ou beleza Com meu trabalho, minha história eu construí Bem recalcado querendo me destruir Fiz julgo e prova, aponta aí um rastro meu Falar de mim é fácil, o difícil é ser eu Fé em Deus! Fico de cabeça erguida, sem nada ceder É um livro aberto a minha vida e você pode ler Porque eu não vou fugir, não vou me esconder Olho grande e inveja só vem me fortalecer Fico de cabeça erguida, sem nada ceder É um livro aberto a minha vida e você pode ler Porque eu não vou fugir, não vou me esconder Quem me conhece vai ficar, quem não conhece vai morrer Eu, de peito aberto, tô aqui mais uma vez Tô papo reto, comigo não tem talvez Quando estou certo eu tô na luta até o fim Dou um boi pra não entrar, uma boiada pra não sair Mesmo ferido, cruelmente injustiçado Eu tô tranquilo, Deus é o meu advogado Sei que é inveja, maldade, perseguição Mas meu Deus, ele é fiel e cai pro terra a maldição Desde criança nada foi fácil pra mim Perseverança com esperança eu uni Dinheiro vai, mas fica a divinidade Igual meu pai, preservo minha honestidade Foi na pobreza que descobri a nobreza E da riqueza só inveja e avareza E dessa vida só me resta uma certeza O vale e o que tem é grande status ou beleza Com meu trabalho, minha história eu construí Vem recalcado querendo me destruir Me julgue, prova, aponta aí um rastro meu Falar de mim é fácil, o difícil é ser eu Vem Deus! Sigo de cabeça erguida sem nada a temer É um livro aberto a minha vida e você pode ler Porque eu não vou fugir, não vou me esconder Olho grande, inveja só vem me fortalecer Sigo de cabeça erguida sem nada a temer É um livro aberto a minha vida e você pode ler Porque eu não vou fugir, não vou me esconder Quem me conhece vai ficar, quem não conhece vai correr O Edson Fight, tá ligado? É o bicho, o Speed 2, ó Assina embaixo, tamo junto vai dar bolo É chegada a hora da escolha E o relógio dispara o ponteiro E o tempo tem pressa A primeira opção é um livro na mão E a segunda é o dedo no pão de uma peça A escolha é sua, encarela de frente Não decida a sua vida Num jogo de sorte Num cara ou coroa, nem sempre é boa E o assunto é sério E se é vida ou morte É fácil encontrar a porta aberta e entrar Mais difícil é fazer A fechada se abrir Como um valete eu sei que você não quer mais lutar Mas como um rei quer mandar Ir no trono subir Mas só não chora quando o trono desabar Quando a casa cair Não chora não Não chora não Não corre não Que a hora é essa? Que a hora é essa? É hora da decisão Decisão de vida Desce do muro Sai da balança de Libra Não chora não Não corre não Que a hora é essa? Que a hora é essa, neguinho É hora da decisão Decisão de vida Desce do muro Sai da balança de Libra É chegada a hora da escolha E o relógio dispara o ponteiro O tempo tem pressa A primeira opção é um livro na mão E a segunda é o dedo No cão de uma peça A escolha é a sua encarela de frente Então decida a sua vida No jogo de sorte Num cara ou coroa Nem sempre é boa E o assunto é sério Isso é vida ou morte É fácil encontrar A porta aberta e entrar Mas difícil é fazer A fechada se abrir Como o Valeste Eu sei que você não quer mais lutar Mas como o rei quer mandar E no trono subir Mas só não chora Quando o trono desabar Quando a casa cair Não chora não Não chora não Não corre não Que a hora é essa Que a hora é essa É hora da decisão Decisão de vida Desce do muro Sai da balança de Libra Não chora não Não corre não Que a hora é essa Que a hora é essa Neguinho É hora da decisão Decisão de vida Desce do muro Sai da balança de Libra O Edson Funk Aqui é essa Morrada E o Edson Funk Tava voado na pista Dentro de um golfe sapão De repente Houve sirenes Era perseguição Não hesitei Acelerei mano Naquele instante Porque dentro do porta-mala Eram vários flagrantes Algum comédia Que me deu pra eu falhar na missão Por isso a duzentos por hora Acionei o patrão Bati o rádio Mas que situação foi a tela Ele mandou eu chegar vivo Ou morto na favela Eu acelerando E os derne aplicando Suraram os meus pneus E a gasolina tá acabando O papo do patrão Não saia da minha mente Vivo Vou ter que botar a chapa quente Encostei o carro Na freada e na adrenalina Abandonei a carga Mas enquadrei uma mina Inflação de segundos Polícia pra todo lado E na televisão Meu rosto era estampado A refém desesperada E eu batendo neurose Porque o troféu dos cana Claro, era a minha morte Eu fazendo exigências Na maior sagacidade E negociadores no chão E atiradores em cima da laje Meu Deus Mas eu sou vagabundo Guerreiro treinado E não me entrego não Sou bandido 5-7 Se for preciso eu mato Não falho na missão Eu não falho não O cerco já tá armado Eu não tenho pra onde eu correr Pensei não vai ter jeito A bala vai comer Foi quando o negociador Tranquilo trouxe a notícia Calma, no telefone É sua esposa e sua filha Eu me surpreendi Quando atendi o telefone E lágrimas caí Mesmo sendo sujeito homem Invertei a refém Arrependido e distraído De repente um barulho Tomei um tiro Pensava em me entregar Agora é tarde e não dá mais O que vai ser da minha filha sem o pai? Infância destruída Futuro traumatizado Já era eu tô no chão Agonizando, baleado Pedi perdão a Deus Pois não há justificativa Roubar o sofrimento E entrar na vida bandida No último suspiro Vendo minha vida ir embora Veio arrependimento Foi nele que eu encontrei O caminho das rosas O caminho das rosas O caminho das rosas O caminho das rosas Deus me perdoa Eu entrei nessa vida simplesmente à toa Mulheres lindas e o bolso sempre cheio O uísque nas baladas E as cachorras no meio Dinheiro fácil nem sempre é bom Mundo das drogas não passa de ilusão Cheio de malote Eu nunca ligava Se ganhava cinco mil Pegava tudo e gastava E as patricinhas todas vindo atrás Eu nem ligava em zoar O dia seguinte tem mais Meu poder ia crescendo A cada momento Cheguei a ser gerente Do grande movimento Minha resposta era grande Eu não podia vacilar Estilo coiote na selva Pra nego caçar Um triste dia minha casa caiu Cercaram-me a caixanga Mais de 15 fuzil Meu desespero era grande E me mandava correr Ao mesmo tempo eu sabia Que podia morrer Me entreguei e hoje estou aqui dentro Deus ajude que um dia Acabe esse sofrimento Foi várias amizades Que eu fiz como detento Muitos foram covardeados Pelo tal julgamento Aquele mundo de gostosa Eu só tinha mulher boa Hoje quem me faz visita É só minha coroa Só quero sair daqui E jamais me vingar Deus sabe o que faz Só quero me libertar Por quê? Mas eu só quero A minha liberdade E me livrar Do caminho da maldade Mas eu só quero O seu perdão Me perdoa Vida do crime é ilusão Por quê? Mas eu só quero A minha liberdade E me livrar Do caminho da maldade Mas eu só quero O seu perdão Me perdoa Vida do crime é ilusão Por quê? Mas eu só quero A minha liberdade E me livrar Essa é uma história De amor proibido Que teve fim Com ir pra cá Viu o destino E até hoje Muita gente chora Quando MC Fini relata Essa história Moleque bom Com futuro interrompido A vida louca Sempre foi o seu instinto Pois nunca soube O que é o amor De uma família O que aprendeu Foi na escola Da vida Num bairro E foi que dentro Da comunidade Conheceu Sua cara A metade Falou pra ela Que queria se casar Mas não sabia O preço Que isso ia te custar E o pai dela Me dá bem considerado Ficou sabendo E disse que tá tudo errado Não criei filha Pra casar com um bandido Vou por um fim Logo nesse amor proibido Em uma falsa operação Pela favela Mas curou tudo Entre becos e viera Ficou sabendo Uma notícia Que chocou Que o vida louca Largou tudo Por amor Mas já é tarde E não dá pra voltar atrás O que ele fez com o ser humano Não se faz Desnorteado Mas não arrependido Falou para o moleque Faz seu último pedido O moleque falou Fala pra sua filha Que eu a amo Não vai ser me matando Que você vai tá nos separando Nossos corações De beber E até hoje ela chora E não se conforma Por culpa do seu pai Seu grande amor foi embora E o que restou pra ela Só as lembranças de amor proibido Só as lembranças de amor proibido Essa é a história de amor proibido Desde menor que eu cresci Eu me informei na boca Disposição Disposição Moleque doido Vida louca Ganhei dinheiro Ganhei fama E poder E o destino Nós sabemos qual vai ser Mas que saudade Dos amigos que se foram Nessa lotina Tu vai encontrar depois E na cadeia Pode crer que o povo Tome Lá tua frente A virar sujeito Tome A minha mãe Vivia só no sofrimento E cada dia Aumentava o seu tormento Quando eu marchava e roubava Era rotina normal E todo dia Minha foto saia Lá no jornal A recompensa Que pagavam Era mais de um milhão Pelo meu corpo Com a minha cabeça Jogada no lixão Um cinto pé de colado Era o terror da favela Mas tive sorte no amor Achei minha cinderela Eu só andava de perto E de carrão importado Mas quando me apaixonei Eu vi que tinha mudado E na missão que eu fiz Ainda lembro da cena Deixei uma criança Ó, com um choro E fiquei com pena No último assalto Quando eu ia parar Entrei no banco E a minha mina Estava lá Olhei pra ela E o seu sorriso encantador E de repente Muita lágrima Ela chorando Desesperada Veio até mim Disse paixão Não faça isso Seu pai morreu assim O que será Dos nossos filhos Se nesse exemplo Que dá do crime Pra mim Não tem nenhum fundamento A chapa quente Quando a polícia chegou Tiro pra cá Tiro pra lá E uma bala Me acertou Sobrevivi da morte Só pra refletir E dar de bandido Isso não é mais pra mim Hoje na fé Por isso estou aqui Cantando E do passado Triste e vivo Me lembrando E a minha história Todo mundo já conhece Graças a Deus Desde o 5 e 7 Hoje na fé Por isso estou aqui Cantando E do passado Triste e vivo Me lembrando E a minha história Todo mundo já conhece Graças a Deus Desde o 5 e 7 Graças a Deus Desde o 5 e 7 Tiro pra mim Tiro pra mim Tiro pra mim Tiro pra mim